Programa Ricardo Holandine.net Oferecimento SafeWeb, segurança da informação Exatron, produtos inteligentes Finger móveis planejados O design europeu com a precisão alemã E Restaurante Prins Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado E Publivar On Alô amigos, estamos começando mais um programa Ricardo Orlandine.net Nossa convidada de hoje é Ana Slaviero Que é especialista em transição de carreiras Ela é palestrante e coach Eu acho que eu vou parar por aí Porque eu vou pedir para ela contar uma historinha Porque a Ana é formada em enfermagem Administração hospitalar com pós-graduação em gestão empresarial MBA em auditoria em saúde PNL, que é a Programação Neurolinguística Pelo Instituto Dolphintec E Professional and Self-Coaching É o PSC do Instituto Brasileiro de Coaching Como é que aconteceu tudo disso? E aqui eu já vou mostrar uma coisa depois A história de Freira Coach Eu acho que para a gente começar tem que contar essa história E depois vamos tratar de como vencer o medo da mudança Porque de Freira para coaching Tem uma mudança aí fantástica Fantástica, né Ana? Sim Pode contar um pouquinho da tua história Lá de 14 anos entrando em uma instituição religiosa E começando a fazer uma formação religiosa como Freira Sim Em primeiro lugar, estou muito feliz por estar aqui Com essa oportunidade de poder passar um pouquinho Para as pessoas um pouquinho da minha história Então como o Ricardo falou Eu saí de casa com 14 anos de idade Lá do interior de Ilópolis É uma cidade pequenininha do Rio Grande do Sul Meus pais eram agricultores Sua filha mais velha da família E tenho mais três irmãos E na época o filho mais velho tinha que trabalhar Para ajudar os pais Então foi bem complicado a minha saída de casa Porque meus pais não aceitavam muito Porém a minha vontade de querer estudar De querer ajudar as pessoas E eu saí com 14 anos Entrei na congregação na mesma cidade E fiquei por 25 anos E quando as pessoas me perguntam 25 anos se passaram Dos 14 aos 38 Numa instituição religiosa Fui feliz Foi uma escolha que eu não me arrependo em nada Por tê-la feito Aprendi muito Tive muitos aprendizados Mas chegou um momento Que eu me dei conta Que não era o meu lugar Porque dentro da instituição religiosa A gente faz votos de pobreza Obediência e castidade E a minha maior dificuldade Foi obediência Porque como administradora Como enfermeira Eu busquei conhecimento Fazendo as faculdades O conhecimento ele abre horizontes Ele abre possibilidades E dentro da instituição religiosa Eu tive vários conflitos Como diretora de um hospital Na inovação Digamos Na reconstrução Do próprio hospital E aí começaram os conflitos E com 38 anos de idade Eu pensei o seguinte Nossa, não estou feliz E foi uma decisão muito abrupta E hoje Naquela época Em 2006 Eu vim para Porto Alegre Com a cara e com a coragem Eu costumo dizer Porque é muito simples Você sai de uma estabilidade De uma instituição religiosa Onde você tem Estabilidade, segurança Casa, comida E todos os recursos necessários Mas quando você sai Você perde tudo isso E foi um recomeço bem difícil Porém Foi um recomeço Que valeu a pena Porque hoje eu estou aqui Senão eu não estaria aqui Uma insatisfação profissional Fez uma ruptura Para mim buscar a minha realização E o coaching veio depois Como propósito de vida Bom Nada a ver Com uma ruptura com a religião Não Acho que as pessoas Têm lá suas crenças A sua fé Acreditam naquilo que querem Eu defendo Cada um Pense da sua maneira Mas Foi uma questão Só de doutrina filosófica De trabalho Assim Pô Não As instituições religiosas São mais tradicionalistas Em algumas questões Então o novo Mesmo eles pedindo o novo Quando o novo é rápido demais Quando o novo acontece Em 20 anos É muito rápido Para uma igreja É uma ruptura Ver o Papa Francisco Hoje O que ele sofre Tentando fazer o novo Na igreja Acontecer Bem difícil O Bento XVI Já Meio que Renunciou Para colocar O Papa Francisco Porque precisava Dar uma Mexida na igreja Católica Que é a maior instituição religiosa No mundo Sem dúvida nenhuma Mas a gente vê Como é que é isso aí Mas Então Como vencer o medo Da mudança Tu tivesse lá Um choque Sim Um choque De Num dia tu tinha Entre aspas Casa Comida Sim Tava tranquila E no outro dia Tu Como tu fez O voto de pobreza Tu não tinha salário Não tinha fundo de garantia Não tinha nada Para receber Tchau Saiu com uma mão na frente Outra atrás Como se diz Como é que foi Essa tua Transição de carreira Se eu posso dizer isso De freira A coach Então E Quando eu saí Da instituição religiosa Em 2006 Eu não Não sabia o que eu ia fazer Eu só sabia Que eu ia utilizar O conhecimento que eu tinha Ou de administradora Ou de enfermeira Mas o mercado de trabalho Uma mulher de 38 anos É bem complicado Hoje Digamos assim Na época já era muito complicado E aí eu pensei o seguinte Olhando o cenário Olhando a realidade O que queria me absorver Ah A enfermagem Provavelmente Eu vou conseguir Adentrar o mercado de trabalho Eu vou conseguir uma oportunidade Mas eu não tinha rede de contatos E as pessoas não valorizam isso Até hoje Eu costumo sempre falar Nas minhas falas A importância da rede de contato De cultivar os relacionamentos E como eu trabalhava no interior Eu vim para Porto Alegre Eu não tinha onde morar Não tinha onde morar Não tinha casa Não tinha família aqui E uma tia que mora em Viamão Me acolheu na época Que foi a minha salvação Digamos assim Que é muito importante Até hoje na minha vida E eu recomecei E o que eu fiz? Eu comecei a entregar currículos Em várias instituições de saúde De Porto Alegre Passei por processos de seleção Sem aprovação E chegou um momento Que eu me dei conta Nossa, eu preciso sobreviver Eu tenho que me manter Eu tenho que viver E eu lembrei Que eu tinha uma pessoa Que eu conhecia Que era uma irmã Do Hospital Mãe de Deus E tentei contatar Até conseguir Uma conversa com ela Um momento para falar com ela Entregar o meu currículo E foi aí Que depois de quatro meses Eu saí em janeiro No final de março Digamos assim Eu fui contratada Para como enfermeira De bloco cirúrgico Um desafio totalmente novo Para mim Eu nunca tinha Eu trabalhava Trabalhei nove anos Como administradora De um hospital E dentro da congregação Nos 25 anos Eu fiz diversas atividades Como auxiliar de enfermagem Enfermeira E depois administradora Então enfermagem em si Foi a minha grande Primeira experiência Foi desafiador Foi Que eu saí da congregação Com a cabeça de freira Queria mudar Queria me encontrar Profissionalmente Não estava feliz Profissionalmente E entrei numa instituição Para trabalhar Com a cabeça de freira Com aquela cabeça Arregrada Hierarquizada E aí Aqui fora É diferente O mundo aqui fora É diferente A realidade É diferente Foi impactante Foi doloroso Esse processo De mudança De mindset Digamos Mas foi Eu superei esse medo Medo Eu tive medo Muito medo Mas o que eu fazia Eu vou conseguir Aquela vozinha Que falava para mim Ana Tu não vai conseguir Eu só dizia assim Eu vou conseguir Então muitas vezes Nós temos que enfrentar A nossa vontade A minha vontade Era ser feliz Eu queria ser feliz E aí o que eu decidi Eu vou sair Quantas vezes As pessoas ficam frustradas Num emprego Num relacionamento Anos e anos E não tem coragem De superar os seus medos E eu peguei E enfrentei o meu medo E o que eu digo para as pessoas Enfrente os seus medos Não fiquem na frustração Vivendo uma vida Medíocre Mediana E muitas vezes Chegar ao final da vida E pensar assim Ai por que eu não fiz isso O arrependimento Do que a gente não fez Ele é muito doloroso Mas Ana Tu estava numa situação Que tu literalmente Tu chutasse o balde Sim Porque tu chutou o balde Tu não tinha Vamos lá A relação de uma freira De um religioso Com sua congregação É diferente Da de um trabalhador Sim Com certeza Como eu disse Não tem fundo de garantia Não tem tempo de servir Não tem nada disso Tu chutasse o balde E aguentasse no osso Ainda tivesse sorte Em quatro meses Tu tivesse uma recolocação Uma recolocação profissional Graças a uma amiga Uma freira Que me conhecia Que te conhecia E te ajudou Sim Mas chutasse o balde Isso não pode ser bem assim Nos dias de hoje Não Não Como é que se faz Essa transição de carreira O cara que estava Se tu fosse dar Uma consultoria De coach de carreira Para ti O que tu faria Hoje eu faria diferente Lá em 2006 Eu faria diferente Conta para mim Abre teu coração Com certeza Eu iria ter pensado antes Não iria ter sido Não é que eu fui inconsequente Mas eu fui Digamos um tanto rebelde Naquele momento Pela insatisfação Mas eu teria planejado Eu teria planejado Isso com mais tempo Definido isso Porque a estrutura interna Emocional Eu sou uma pessoa forte Tem uma força interior Muito grande Eu acho que a espiritualidade Me trouxe essa força interior Muito grande Dentro de mim Tenho muita fé Então eu diria o seguinte Faça um planejamento Eu teria feito um planejamento Anticipadamente E isso hoje Com um cliente teu Ele não precisa Ele fazer sozinho Tu pode ajudar ele A fazer o planejamento Com certeza Ele está infeliz Você está infeliz No que está fazendo E essa infelicidade No trabalho É uma infelicidade Com os amigos Com a família Com a esposa Com os filhos Sim Pode gerar um monte De conflitos E daqui a pouco Inclusive acabar Com o teu casamento A relação dos filhos Se tu está infeliz No teu trabalho Sim Então planeje É como tu planeja Hoje se planeja A vida dos filhos O que o cara vai estudar Que cursos vai fazer Planeja a carreira dele Quer dizer Lá do início Tu vai planejar A tua carreira Daqui para frente De um determinado momento Sim E isso tem surgido Constantemente Na vida dos profissionais Hoje Essas crises Existenciais Que as pessoas têm Olha Mudou alguma coisa No mercado O cara Não Vou procurar Outro rumo Sim E tantos Têm sucesso São funcionários públicos A vida inteira Dão uma guinada E vão ser empreendedores Sim São empreendedores E vão ser funcionários Isso tudo tu ajuda Ajuda E é o que ocorreu comigo Além dessa transição Que eu fiz em 2006 Saí da instituição religiosa Vim para o mundo corporativo Trabalhar com um vínculo diferente Minha primeira experiência De carteira assinada E etc Em 2014 2015 Na verdade Eu fiz uma nova transição De carreira Porque novamente Em 2014 Eu sofri um processo De demissão Claro Que quando você é demitido Eu entendo Os profissionais Às vezes Você abruptamente Está sendo demitido E aí O que eu vou fazer agora Foi o que aconteceu Novamente em 2014 Comigo Eu não tinha um plano Novamente E eu percebi O quanto é importante Porque eu fiquei um ano Tentando encontrar Algo que fizesse sentido Para a minha vida Ah Eu fui fazer consultoria Eu fui fazer Marketing multinível E etc Mas eu não estava feliz Novamente Eu não estava feliz E aí Quando eu identifiquei O que eu vou fazer Uma mulher de 48 anos Agora O que eu vou fazer Da minha vida Olhei para toda Uma retrospectiva Da minha vida Lá dos 14 anos Saí da instituição De casa Fui para a instituição religiosa Tive toda uma formação humana Dentro da própria instituição Além da formação acadêmica E aí Eu percebi o seguinte Com todo esse conhecimento Com toda essa experiência Com toda essa vivência Que eu tive O que eu vou fazer Da minha vida Eu quero ajudar pessoas Eu amo ajudar pessoas Desenvolver pessoas Mas eu não tinha um método Aí foi quando eu fiz Um planejamento Da minha carreira E aí Foi o momento Em que Eu entendi Que para se superar Muitos desafios E obstáculos Fica muito mais fácil Quando você tem um objetivo Você tem um foco Você tem um planejamento Para executar as ações E foi isso que eu fiz Em 2015 Na verdade O coaching Ele veio E me ajudou Primeiro a mim Para fazer todo esse planejamento Nessa nova transição E hoje Ajudando as pessoas A encontrarem O seu propósito Então o que eu defendo No meu trabalho Faça o que você ama O que você ama de fato Ana Mas fazer o que eu amo Se ganha dinheiro As pessoas me perguntam Olha se ganha uma coisa Que não tem valor Se ganha felicidade Tranquilidade Paz de espírito Exato Não é só o dinheiro E os bens materiais Que são O que vale na vida Ana Nós vamos fazer um rápido intervalo E já voltamos E eu vou pedir Para tu dar então Algumas dicas Depois do intervalo Claro De como se preparar Para a mudança Porque ela vai acontecer Você pode Ela vai acontecer Em algum momento Ela acontece Todos os dias E Nessas dicas Como planejar De uma maneira Organizada E usando O auxílio De um profissional Nós já voltamos A milanesa Recheado Grelhado Ou com mole de nata O filé você escolhe E a mostarda Continua muito forte Restaurante Prince Dom Pedro II 1469 Teleentrega 99961 3795 Estamos com o programa Ricardoolandini.net Com Ana Slaviero Especialista em transição De carreiras Palestrante E coach Que A Ana Escreveu o livro De freira A coach Uma história De vida Para contar De como Superar Seus medos E Buscar A felicidade Ana Que dicas Tu daria Vamos pegar O Orlandini Por exemplo Eu estou frustrado Lá no meu Trabalho No meu emprego Ou eu sou funcionário público Ou eu sou Empreendedor De alguma maneira Ou trabalho Numa empresa privada Não estou legal Não estou legal Eu conheço tanta gente Que o cara era arquiteto Engenheiro Abriu restaurante Mudou a vida E ficou milionário O melhor De toda a história Que aconteceu isso aí Que dicas tu tem Para dar Para a pessoa Como a gente falava Um pouquinho Que tu disse A mudança vem todos os dias Pode ter esse grande choque Tu recebeu o bilhetinho azul Aquele Depois da festa de Natal No final do ano Que é comum as empresas Fazerem isso Com as pessoas Chega lá Passa o Natal Chega Não queria te demitir Na semana do Natal Mas já que tu fosse O funcionário do mês Toma aqui o bilhetinho azul Como se preparar Para isso Como se preparar Para a mudança E superar esses medos Então Toda mudança Ela é inevitável Ela acontece De qualquer forma De qualquer maneira Nós temos que nos adaptar A mudança Então isso é muito importante Que cada pessoa perceba isso Ah, eu preciso Quero fazer uma mudança Na minha área profissional Muitas vezes A mudança Ela acontece Por uma necessidade Ou ela acontece Às vezes De uma forma abrupta Por uma demissão Que não se espera Como eu passei Por isso também O que que Se pode fazer No primeiro momento A pessoa entra em choque Ela fica com medo Ela fica com insegurança Ela fica temerosa Com o seu futuro Isso é natural Isso acontece É um processo natural Porém Ela tem que parar E se concentrar O que que eu vou fazer De fato Para que eu mude Essa realidade Então muitas vezes A pessoa sozinha Por N situações Por crenças limitantes Muitas vezes Por medos Por inseguranças A pessoa fica bloqueada Ela se bloqueia E muitas vezes Se trava E às vezes Fica um tempão Pensando Ou entra em processo De depressão Porque não sabe fazer O que que Busca e ajuda Hoje nós temos Ferramentas Que podem ajudar As pessoas A fazer esse planejamento Então o que que O meu trabalho hoje É ajudar as pessoas A realmente A trabalharem As suas carreiras Ou fazerem As suas transições De carreira Porque muitas vezes A pessoa quer Eu estou numa empresa Mas eu quero fazer Um upgrade de carreira Também existe isso Ou eu estou numa empresa Mas não estou feliz Quero sair de uma empresa Mas não sei o que fazer E não sei no que que eu vou investir Busque o autoconhecimento No coaching A gente tem um processo De autoconhecimento Nós temos ferramentas Que realmente podem ajudar A pessoa a elucidar A sua área de talento E você entendendo Qual é a tua área de talento Você vai fazer Um investimento Do teu tempo Dos teus recursos Então é muito importante A pessoa se conhecer No momento que ela faz Esse processo De autoconhecimento Ela tem um discernimento Do que que eu vou investir Qual é o foco Qual é o meu objetivo Ah eu vou ser um empreendedor Mas qual é a área Do empreendedorismo Muitas vezes as pessoas Escolhem empreendedorismo Como algo Que elas querem A liberdade A independência Querem se ver livre Querem ter uma agenda Mas elas não pensam Naquilo que Qual é a identificação Que eu tenho Com aquela área Que eu estou escolhendo Ah vou Eu sou um engenheiro E vou montar um restaurante Não que não dê certo Se a pessoa tem alguma afinidade Ela gosta da gastronomia Ela se identifica Com a gastronomia Ou ela tem um hobby Como isso É importante A gente se dar conta E ela se conecta Com certeza Ela tem grandes chances De ser feliz Se realizar E ser abundante E ser próspera Porém Se ela simplesmente Vai pra área Porque ela quer ganhar dinheiro Ela tem grandes chances De que as coisas Não deem certo Então é muito importante Você pensar E fazer esse discernimento Busca um profissional Que possa te ajudar A fazer esse discernimento Fazendo esse discernimento Você também Você tem que pensar Quais os recursos Que você vai investir Além do teu tempo Você tem que investir Em recursos financeiros E muitas vezes Uma pessoa que passa Por uma demissão Ela não estava preparada Por isso Ou Ela recebe As verbas recisórias E ela tem que entender Que ela tem que fazer Um planejamento Do uso do seu dinheiro Consciente Porque muitas vezes As pessoas se perdem Também na sua gestão financeira E aí o que acontece Elas ficam um tempo Meio perdidas E quando elas veem Não tem mais dinheiro Não tem mais Não se encontraram ainda Então busque ajuda Não fique esperando Que as coisas aconteçam Na tua vida Você tem que tomar Essa decisão Você tem que tomar A decisão A mudança Ela é desconfortável Viu, Ricardo? Não tem como Fazer um processo De mudança E se sentir confortável Não tem Mas como ela vai acontecer É interessante hoje Até porque Vamos lá Vamos imaginar Que a pessoa Se aposente E está pensando Só nisso Eu vou me aposentar E depois não vão trabalhar Isso não existe mais, gente Todas as pessoas Querem ter alguma atividade Até esta transição Do trabalho tradicional Para um trabalho Pós-aposentadoria Onde tu recebes Algum valor Mesmo que seja Só aquele do INSS mínimo Sim Mas que tu podes Fazer alguma coisa Que tu sempre sonhou Em fazer Procure isso Tu podes orientar A pessoa Até a buscar Que áreas O cara gosta Porque tu dissesse Bem, se o cara Não gosta de gastronomia Se é só pelo dinheiro Que ele quer ter o restaurante Cara, não vai dar certo Com certeza Não vai dar certo Entra num fundo de investimento Vai trabalhar Noutra área Mas não na atividade Fim de uma coisa Que quem trabalha Em restaurante Não tem mais feriado Gente Porque o prazer Dos outros É o ganha-pão dele Então final de semana Feriado Isso tudo O restaurante está aberto Você já viu Final de semana Vamos fazer Vamos abrir um restaurante Em gramado Só que sábado e domingo Nós não trabalhamos Porque nós temos que descansar É nosso final de semana As pessoas vão se divertir Lá no final de semana Então você tem que estar Com o restaurante aberto O hotel tem que estar aberto A posada tem que estar aberta A tua loja no shopping Vamos lá Tem regras no shopping Então não pode fechar Sim, sim Eu posso fazer uma analogia Talvez que possa A pessoa entender Se você decide Investir numa área A primeira coisa Que você tem que entender É que você tem que ter conexão Com aquela área E a partir disso Você vai investir O conhecimento também Imagina o seguinte Que você vai subir o Everest É muito Eu gosto dessa analogia Porque é muito importante Você vai subir o Everest Você está preparado Para subir o Everest Aí você começa a se perguntar O que eu preciso Para subir o Everest Puxa Eu vou querer Ter uma profissão diferente Mas o que eu preciso Para investir em algo diferente Na minha vida Primeira base Conhecimento Tem que ter muito conhecimento Daquela área Tem que entender Se você tem conexão E você se identifica Com aquela área É muito importante Você avaliar E entender Que todo o conhecimento Que você adquiriu Durante a vida Ele é a base De sustentação Dos seus projetos Então o autoconhecimento Ele vai te trazer o que? A base de sustentação Dos seus projetos profissionais Depois do conhecimento Depois do conhecimento O que vem? Ah, mas eu estou preparado Para subir o Everest Não, eu tenho que treinar Eu tenho que ter resistência Eu tenho que ter uma série De coisas para subir Na área profissional A mesma coisa Eu vou ter que talvez Fazer um curso Vou ter que me preparar Vou ter que ter Aquelas situações Que vão me levar Lá para o meu topo Do meu Everest Que é o meu empreendimento Que é a minha profissão Basta isso? Não, não basta isso Aí você vai montar Toda essa estrutura Do seu negócio Ou do seu novo trabalho E aí? Como é que fica isso? Vão vir os obstáculos? Vão vir os desafios? Quando você está subindo o Everest Vêm as avalanches? Vêm as dificuldades? E aí você tem que entender Que você tem que criar Toda essa estrutura de base Para que você consiga Suportar tudo isso Porque não é fácil Você sair de uma situação E ir para outra Porém Você tem que visualizar Que lá na frente Está a tua felicidade Está a tua satisfação Lá no topo É onde você quer chegar E assim a mudança de carreira É assim a área profissional E você tem que ter Uma mentalidade De acreditar Que vai dar certo Muitas pessoas Ai, vai dar certo Mas aí chego na metade Do caminho e desistem Não é que o objetivo Não era bom Acontece que elas Desistiram No meio do caminho Então as pessoas Têm muita dificuldade De ter aquela persistência E aí o que Elas se sentem fracassadas Ai, eu não dou para nada Não dá certo As coisas na minha vida Não Acontece que elas Desistiram Antes de chegar Até o final Então às vezes Leva um tempo Para você ter resultados Ainda mais Quando você vai Para a área do empreendedorismo Você leva um tempo Para colher o resultado Por isso que tem que ter Todo esse planejamento Você leva um tempo Para subir o Everest Mas se é a tua vontade O teu desejo Você vai fazer Tudo o que for necessário Ana, quem quiser conversar contigo Quiser bater um papo Quiser a tua consultoria Como é que entra em contato Com a Ana Slavia? Então Eu estou presente Muito nas redes sociais Eu tenho Facebook Tenho a minha página No Facebook Com conteúdos diários Conteúdos diários De transformação De evolução Instagram Diariamente com conteúdo LinkedIn Para os profissionais Que estão no LinkedIn Tem meu site www.anaislaviero.com As pessoas podem Entrar lá no meu site Tem meus contatos Tem meu WhatsApp Tem meu e-mail Então é muito simples Ah, eu queria saber Como é que funciona O teu trabalho Contata comigo Marca um horário A primeira consulta comigo Ela é gratuita Por quê? Eu não sei exatamente O que o profissional Muitas vezes quer O que a pessoa O que está procurando Ela tem que entender Puxa, o trabalho da Ana Vai me beneficiar Vai me ajudar Eu não vou simplesmente Querer que a pessoa Me contrate Sem ela saber Se ela vai ter resultados Porque o sucesso Do meu trabalho É o resultado Do meu cliente Então você Ah, eu quero saber Qual a história da Ana O que a Ana fez? Hoje eu tenho Mais de duas mil horas De coaching individual Fora o coaching Dentro das empresas Com equipe De gestores E lideranças Que eu trabalho também E o que mais? Eu escrevi um livro Contando minha história Aliás, isso é muito louco Porque assim Até eu contar minha história Eu tinha vergonha De contar minha história De dizer que eu fui freira Então Isso eu venci Um preconceito Ana, muito obrigado Pela tua participação Espero que a gente Se veja novamente Eu quero agradecer Com certeza A Aline Wolf A nossa amiga em comum E parceira A minha assessora de prensa Tua assessora Que mais uma vez Traz uma bela pauta Aqui para o programa Ricardo Orlandini Ponto net Até a próxima Até a próxima A mais de 50 anos O restaurante Prince Oferece a seus clientes O original sanduíche aberto Ocilesa milanesa Recheado Grelhado Com molho de nata Acebolado Ou alho e óleo Aberto nas noites De segunda a sábado É perfeito Para o happy hour E jantares Entre amigos e família Restaurante Prince Dom Pedro II 1469 O endereço Pode parecer novo Mas a mostarda Continua muito forte Teleentrega 999-613795 O 1978 O 116 25 29 30 42 28 So